Gente, tem uma fonte ligada aí, ligada lá em Orlando com outra daqui. Falaram pra gente agora, gente, em última hora, exclusivo. Diz que a Tia Zona já deu um show lá de novo, né? Descobriu que o Zezé encontrou com a Zilu, né? Porque foi um dia que ele mandou ela ir pra praia. Vai pra praia com o Jojo. E aí, foi ela e o Jojo pra praia. Enquanto ele foi ver a Zilu, né? Aí, ela sabe. Ela sabe o que vai fazer com ela, igual ele fez com a Zilu. Ela sabe. Ela tá aprontando o bacharia, por quê? Ela sabe. Será que ela não pensou na vida dela? Será que ela não pensou assim, nossa, o que ele fez com a esposa dele? Vai fazer comigo, ué? Não pensou? Tá pensando que ela é a deusa toda poderosa? Não é. Não é. Né? E ela, gente, tá com essa mania agora. Quando o Zezé sai, que demora, passa da hora de chegar. Ela liga, gente, pra ele, de ligação de vídeo, pra ele, e manda ele passar o telefone lá, assim, do lado dele, assim, tudinho, pra ver onde ele tá, se não tem mulher perto dele, né? Diz que ela agora tá, quando ele sai sem ela, ela só anda cansada, né? Eu nunca vi uma mulher de 40 anos andar tão cansada desse jeito. Cansada, morta de sono, de ressaca. Essa bicha tá com tudo quanto há, né? Aí, gente, eu descobri que ele, que ela, ela liga pra ele, pra ver aonde que ele tá. Ó, o relacionamento desse jeito é muito ruim, viu? É muito ruim o relacionamento desse jeito. A pessoa não pode ficar, é, é, ai, eu não aguento dar um relacionamento desse jeito, não. Ela quer saber onde eu tô, não confia, então, ó, vaza, né? Agora, gente, é, me falar pra mim, que o Zezé tá querendo ir embora, por causa disso. Que o Zezé não tá curtindo Orlando, não tá, é, por causa disso. Diz que ela, é, tá brigando o tempo todo, né? Ali, gente, tem alguém ali, junto com eles ali, sabe? Misturado, todo mundo misturado lá, né? Entre, é, o Igor, a Mable, Luciana, o Luciano, né? A Flávia. Ali no meio, gente, tem ali, ó, aquele clu-clu-clu, aquele tititi falando mal da Tia Zona, tá? O povo ali, gente, ele só combina com a Tia Zona porque ela tá com o Zezé, tá? Sabe aquela família, assim, que aceita porque tem que aceitar? Então, ela tá assim, ela aceita porque tem que aceitar, né? Mas o povo, o povo também é povo demais, né? Aí, ó, que tivesse uma folguinha, assim, ela longe do Zezé e esse, esse, assim, junto, né? Eu falaria, eu falaria assim, ixi, eu só a Tia Tulero te aceito por causa de fulano, senão eu não te aceitava, não. Porque você foi traíra, viu? Você desmanchou o casamento de um casal que tinha três filhos, história linda. Você foi cruel, tá? Eu só te aceito porque você tá andando com ele, né? E esposa, né, não. Esposa quem é? Azelú, né? Você tá enrabixada com ele andando com ele, por isso que eu te aceito. Porque senão, ó, eu não gosto desse tipo de mulher na minha vida, na minha família, não, ó. Mulher que rouba um casado, não, viu? Mulher que rouba um casado.